Futebol Team Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundiup, link na descrição Salve, salve galera do YouTube, seja todo bem-vindo a mais um episódio aqui da nossa saga com a Chapecoense Esse é o 15º episódio da nossa saga com a Chape Terror galera E é isso aí galera, hoje teremos vários e vários jogos incluindo decisões aí pela Copa do Brasil aí Campeonato Brasileiro, hoje teremos 10 jogos, eu disse 10 jogos no episódio de hoje hein Hoje vamos estar pegando o Palmeiras no segundo jogo da final da Copa do Brasil aí mano E o resto do Campeonato Brasileiro para terminar nossa primeira temporada aí com a toda poderosa Chapecoense Beleza, beleza, beleza E galera, dicas, dicas, muito importante dicas aí de vocês aí de contratações de jogadores aí Dão uma olhada no elenco aí, qual posição a gente precisa melhorar aí o time da Chapecoense Para a gente vir com tudo na Libertadores ano que vem, beleza? Lembrando aí que a gente conquistamos até agora a Copa Sul-Americana e o Campeonato Catarinense aí mano de 2021, beleza? Esses são os dois títulos que a gente conquistamos aí pela Chape e hoje é a grande final aí contra o Palmeiras Lembrando que o primeiro jogo aí, o primeiro jogo aí foi 2x1 né Foi 2x1, vencemos aí o Palmeiras em casa aí por 2x1 né, na casa deles lá no caso Né galera? E mais uma vez galera, desculpa Desculpa por não ter trazido o episódio da Chapecoense durante essa semana aí Muitos sabem né, o que aconteceu né O que aconteceu aí né Eu perdi a minha avó né mano A minha avó se foi né Que Deus ponha ela em bom lugar né Minha guerreira né, deixou nós aí né E essa semana não deu pra trazer vídeo né galera Minha cabeça tava muito a milhão E vocês, alguns sabem aí como eu era apegado com a minha avó né Então beleza galera, vamos lá pro próximo episódio Vamos aí pro episódio né Vamos aí pro episódio de hoje aí Vamos tá pegando Palmeiras aí Que muitos jogadores me interessam aí né Pra contratar né Patrick de Paula, eu tô de olho Deixa eu ver outro aqui Tem o Patrick de Paula e tem mais um mano Tem mais um jogador aí que muito me interessou mano Eu não sei se é o Vina Ou é alguma coisa assim mano Mas tem um jogador muito interessante aí mano O Wesley também é interessante aí contratar Beleza galera Bora lá Bora lá, sem mais delonga Vamos disputar essa grande final aí mano É uma grande final de Copa do Brasil aí mano Lembrando que a gente venceu o primeiro jogo por 2x1 E agora vamos tá decidindo na Arena Condá mano Vamos tá escalando aí o time no famoso 4-4-2 da galera Beleza, beleza, beleza O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac, Ravanelli, Roney e Douglas Luiz Matheus Ibeiro e Ezequiel nas laterais Sérgio Barreto e Derlan na zaga E João Paulo no gol Beleza, beleza Sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Chapecoense Palmeiras aí Fernandinho abre o placar Pra Chapecoense na Copa do Brasil Segundo jogo Vamos que vamos Chape E vai se aproximando o final de papo Fim de papo no primeiro tempo aí Vamos tá fazendo alterações aqui Né, a Chapecoense Vai fazendo 1x0 em cima do Palmeiras em casa aí mano Deixa eu dar uma olhada aqui no Lima O Lima ele é meio ofensivo Não, vou deixar o Ravanelli jogar, né Vou manter o Ravanelli Vou tirar só Ezequiel Vou colocar o Ortega Como tá colocando o Ortega aí Vamos manter o mesmo time O time tá jogando muito bem, né Tamo com 9 finalização aí, né Beleza, partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo pra Chapecoense E o Palmeiras aí pra cima dele, Chape Vamos que vamos Por enquanto a gente vai conquistando o título da Copa do Brasil De forma inédita E o Wesley faz 1x0 E é fim de papo galera Chapecoense sogra-se Campeão da Copa do Brasil No empate em 1x1 aí no segundo jogo aí Soma de resultado 3x2 aí pra Chapecoense aí Gol de Fernandinho e gol do Wesley aí pro Palmeiras mano Uma renda de 299 mil reais aí Tivemos 46% de posse de bola aqui Finalização 23 desarmes 23 passes errados Beleza E é isso aí galera Solta o grito da garganta aí É campeão Chape mano Vamos tá avançando aqui Tá aí a Liga Europa, né A Liga Europa E beleza galera Com isso tudo A nossa verba Minha nossa finança no caso Ela aumenta pra 76 milhões Vamos tá vendo aqui Parabéns pelo título A torcida parabeniza a gente aí pelo título aí né Premiação Nada mais nada menos que 25 milhões de reais Aí a gente conquistamos Na Copa do Brasil Uma boa grana aí Né Uma boa grana Uma verba muito interessante aí Pra gente aí Pra gente tá pensando em contratações Pra gente tá pensando em contratações Dicas de vocês aí Muito importante Beleza Vamos lá Eu vou tá salvando aqui Vamos tá pegando o Santos aí Que tá em segundo No campeonato brasileiro Agora o campeonato brasileiro aí é É só pro jogar mesmo né E vamos lá mano Vamos lá disputar o campeonato brasileiro aí Vamos tá jogando fora de casa Vou Mandar o time no 4-4-2 Beleza 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 Partiu Começa o jogo pra Santos e Chapecoense Kaique Melo já abriu o placar pra Pro Santos Vamos que vamos Chape Vamos lá Tem agora 1x0 aí pro Santos mano Vamos que vamos Chape Fim de papo no primeiro tempo aí Tamo finalizando bem mais né Do que o adversário Eu vou tá fazendo alteração aqui Vou tá colocando o Ortega Vou tá tirando o Derlan E tá colocando Deixa eu ver aqui Vou colocar o Pedro Henrique também pra jogo mano No lugar do Derlan Derlan tá um pouco cansado Beleza Mas Derlan partiu aí Segundo tempo Vamos que vamos Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora o Santos vai vencendo por 1x0 Chapecoense aí E Gabriel Verão Empata o jogo aí Pra Chapecoense Vamos que vamos Chape Fim de jogo Um belo jogo aí mano Um empate aí Entre Santos e Chapecoense aí 1x1 Né Tivemos 54% de posto de bola 17% de finalização 16% de desarme 16% de passes errados né O Santos teve 20% de finalização mano Isso é muito interessante aí Vamos ver a classificação aí Depois dessa rodada Do Campeonato Brasileiro O Flamengo Mantém a liderança Com 62 pontos O Santos em segundo Com 55 São Paulo em terceiro Com 55 Atlético Mineiro Com 52 pontos E Chapecoense Em quinto Com 50 mano Esses são E o Sport Com 47 pontos São os 6 primeiros aí Do Campeonato Brasileiro Aí mano Beleza Artilharia aí Tem Gabigol Everaldo E Gabriel Verão Beleza 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 Vamos continuar avançando aqui Vamos tá enfrentando agora O Atlético Mineiro Mano Vamos tá enfrentando O Atlético Mineiro aí Eu vou tá salvando Vamos tá pegando O Galo O Galão da Massa aí mano Vamos tá dando uma olhada No time do Galo aí mano E tem o Hulk Eduardo Eduardo Vargas aí Como os seus principais jogadores Beleza Tem aqui o Guilherme Arana né Que é um baita lateral Que tem 22 anos Olho nele Olho nele galera Beleza 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 Vamos tá escalando aqui O time no famoso 4-4-2 né Lembrando A gente já foi campeão Da Copa do Brasil E da Sul-Americana Temos a vaga direta aí Pra 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 Libertadores né Tamo muito bem E vamos jogar o Brasileirão aí Só pra terminar a temporada Beleza Partiu Começa o jogo pra Chapeco Esse Atlético Mineiro Ele na Arena com dá pra 22 mil pessoas Pra cima dele Chape Hulk faz 1x0 O Nátio Fernandes faz 2x0 pro Galo aí Vamos que vamos Chapeco Terminou o primeiro tempo aí Vamos ver como é que o Atlético Mineiro tá jogando Tô jogando pelas laterais Eu vou manter pelo meio mesmo Tamo com mais Posto de bola né Finalização tá empatado 8x8 Beleza Vou tirar o Ezequiel E vou colocar o Ortega Tá beleza Vou colocar o Anderson Leite também Pra jogo aqui na volância No lugar do Ronen Beleza Deixa eu ver aqui Eu acho que só essa substituição Vou colocar o Busanelo Também pra jogo Né E partiu o segundo tempo Começa o segundo tempo aí Pra Chapeco Esse Atlético Mineiro aí O Atlético Mineiro vai vencer na Chape Em 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 casa aí mano 3x0 Eduardo Vargas Faz o gol aí Vou botar o Gabriel Verão Pra bater o pênalti Vamos lá Gabriel Verão Prepara-se pra bater o pênalti Fio um bico E é Tá lá Descontamos aí 3x1 aí mano E a Chapecoense Perde No Brasileirão aí mano Na trigésima Primeira rodada aí Beleza 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 Tivemos 48% de posse de bola 19% de finalização 15% de desarme E 15% de passes errados Vamos tá avançando aqui Tá aí o leilão dos jogadores Continua Vamos tá pegando agora o Internacional aí Que é o décimo primeiro colocado aí Vamos dar uma olhada do time do Inter né Tem o Pablo Guerreira aí Com 37 anos aí mano O seu goleador nato aí E também o Marcos Guilherme né Que se transferiu para o Santos aí né Na vida real Beleza Beleza Vamos tá salvando aqui E bora lá mano A gente mantém aqui a colocação aí no campeonato Vamos escalar o elenco do famoso 4-4-2 Douglas Luiz Vai pro jogo Beleza Sem mais delonga Partiu Começa o jogo pra Inter E Chapecoense aí Não Bem a Rio mano Pra cima dele Chape Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Até agora 0 a 0 aí Terminou o primeiro tempo aí Fio de primeiro tempo Vou tá Colocando O Ortega pra jogo Na lateral ali O Douglas Luiz vai sair E eu vou tá colocando Deixa eu ver aqui O Tales né Tales que é o volante Vou tá colocando o Tales ali No lugar do Douglas Luiz O Fernandinho eu vou tirar E vou colocar o Mocelin Pro jogo Beleza Deixa eu ver aqui O Internacional tá jogando pelo meio Eu vou trocar aqui o esquema tático Vou jogar pelas laterais E partir o segundo tempo Começa o segundo tempo pra Inter Chapecoense aí Pra cima dele Chape Anderson Leite se lesiona mano Vou tá colocando o Lima aí né No lugar dele Pro Pro restante do jogo Beleza Vou colocar o Busanelo Também no lugar do Ezequiel E fechou Partiu Pra cima dele Chape Rodrigo Dourado Abre o placar pro Internacional Vamos que vamos Chape Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Ravanelli empate É fim de jogo Empatamos fora de casa Aí com o Internacional Gol de Rodrigo Dourado E Ravanelli Tivemos 37% de posse de bola 10 finalização 15 desarme E 15 passes errados Beleza Beleza Vamos tá avançando aqui Tá aí o Joel então mano No leilão aí mano Beleza Vamos tá avançando mano Tá aí a Liga Europa Semifinal O Arsenal venceu pro 4x0 O Bilbao O Tottenham venceu O Benfica pro 5x2 Vamos continuar avançando Vamos ver aqui as notícias É Contuzão do Anderson Leite aí mano Vai ficar 3 semanas fora né mano Provavelmente Acho que nem volte Pro restante do campeonato Ou será que volta Ou será que volta Vamos lá Vamos tá enfrentando Fluminense agora né Que tem o Nenê E o Fred né O Fluminense E o bonde dos coroas né mano Beleza Vamos lá Vamos tá salvando aqui Vamos tá pegando O Flu aí mano Que é o 12º colocado Vamos tá jogando em casa hein mano Vamos escalar aqui o time Vamos jogar no famoso 4x4-2 Beleza Beleza Partiu Pelo meio né Partiu Começa o jogo pra Chapeco Esse Fluminense aí Pra cima Hudson abre o placar pro Fluminense aí Vamos que vamos Chapeco Cadê aquele gol mano Vamos lá mano Ganharam dois títulos importantes E desistiram do campeonato brasileiro É isso Vamos lá Vou colocar o Ortega aqui no lugar do Do Matheus Ribeiro Deixa eu ver Acho que é só essa substituição só mano Vamos ver Eles tão jogando Pelas laterais Vão continuar pelo meio Partiu o segundo tempo Vamos vamos Chapeco Começa o segundo tempo aí mano Deschapeco esse Fluminense aí Até agora 1x0 Fluminense aí Em cima da Chape Vamos aí Tamo sendo derrotado em casa aí mano E cadê o gol É galera Crise na Chape Crise na Chape aí Vamos ver como é que ficou O campeonato brasileiro A gente cai pra sexta colocação aí Com 51 pontos ganha O Flamengo com 69 O Santos brigando aí pelo título O São Paulo também Beleza O Gabriel Verão tá com 21 gols O Everaldo aí Mantém na artilharia aí Beleza Bora lá Bora continuar avançando O Lucas Moura aí Tá sendo leiloado Eu não quero O que que eu vou fazer agora Agora eu vou fazer Um dos objetivos da série né Que é aumentar o estádio mano Eu vou aumentar um pouco o estádio Da Chapecoense Deixa eu ver aqui O que que eu posso fazer Deixa eu colocar pra 14 610 Vamos pedir orçamento 10 milhões Eu acho que tá bom né 10 milhões aí Vamos aumentar bastante O estádio da Chape Vamos iniciar as obras aí mano Arena Condá aí Depois dessa obra aí Vai ficar com quase 36 mil pessoas Beleza Agora vamos pegar O São Paulo aí mano Que tem o Daniel Alves Hernani Miranda E o Éder né Como seus principais estrelas Lembrando que o Daniel Alves É a estrela Mundial né mano Vamos lá Vamos tá salvando aqui Vamos tá pegando Todo poderoso São Paulo aí né Vamos lá Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza 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 Tamo jogando fora de casa No Morumbi Partiu Começa o jogo Pra Chapeco Esse São Paulo aí No Morumbi Pra cima dele Chape E o Douglas Luiz Já foi expulso Eita nós Eu vou colocar o Isaac aqui Deixa eu ver Vou colocar também O Tales né Que ele é volante nato Vou colocar o Ravanelli Mais centralizado Fernandinho mais recuado Eles tão jogando No 4-5-1 Pelo meio Eu vou trocar aqui Eu já vou colocar Pelas laterais Bora Vamos lá Vamos dar continuidade Aí no primeiro tempo Aí até agora 0x0 O Douglas Luiz Foi expulso aí né Da Chapecoense Terminou o primeiro tempo Vou tá colocando O Ortega no lugar Do Ezequiel Beleza 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 Partiu mano Deixa eu ver aqui Não eu acho que eu vou De Mocellin mano No lugar do Fabinho Beleza Partiu Começa o segundo tempo Aí pra São Paulo E Chapecoense aí Pra cima dele Chape Até agora 0x0 aí São Paulo e Chapecoense Vamos que vamos Chape 0x0 e Fim de papo galera Um empate aí Contra o São Paulo Com a menos É um resultado Muito importante Pra nós Na 34ª rodada O Palmeiras Venceu O Flamengo Venceu O Santos Empatou com o Corinthians Vamos continuar avançando Bora lá Tá aí O Arsenal vai pegar o Tottenham Na final aí Da Liga Europa Vamos continuar avançando Vamos lá Agora temos o jogo Contra o Grêmio aí Um jogo bem interessante Aí contra o Grêmio Vamos dar uma olhada No time do Grêmio aí Que tem o Rafinha mano Rafinha como seu principal estrela Aí né Tem o Churinha aí Também O Pepe Tem 21 gols aí mano Tem 24 anos O Pepe aí mano Olho nele também galera Beleza Vamos lá Vamos tá escalando o time aí Vamos jogar em casa Agora né Na Arena Condá Vamos jogar no famoso 4-4-2 Pelo meio Beleza Beleza Partiu Começa o jogo pra Chapeco Esse Grêmio aí Na Arena Condá Vamos que vamos Chape Vamos que vamos Chape Até agora 0x0 Contra o Grêmio O César Pinares Abre o placar pro Grêmio aí E é fim de papo No primeiro tempo Lembrando aí Que tá tendo obras No estádio da Da Chape É né mano A gente aumentou aí A capacidade aí Do Do estádio né E vamos que vamos né Toda obra é meio Meio complicada No estádio Mas vamos lá mano Vamos dar continuidade aí Que ano que vem A Chape vem forte E mano Chapeco esse Veio forte aí Por enquanto 1x0 o Grêmio aí Mano Gabriel Verão Empata Que empata o jogo Pra Chapeco esse Pra cima dele Chape Fim de jogo aí Empatamos O Fortaleza O Fortaleza surpreendeu E o Flamengo Vencendo por 2x1 O Santos Venceu o Ceará Por 3x0 Com isso Vamos ver Classificação do Campeonato Brasileiro O Flamengo Vai liderando Com 72 pontos Ganhos O Santos Em segundo Com 68 O São Paulo Em terceiro Com 65 O Atlético Mineiro Em quarto Com 64 O Esporte Em quinto Com 58 O Palmeiras Em sexto Com 53 E a Chapecoense Em sétimo Com 53 pontos Ganha o Gabriel Barbosa É o artilheiro Do Campeonato Brasileiro Segundo De Everaldo E Gabriel Verão Com 22 gols Beleza Vamos continuar avançando Bora lá Bora lá Bora lá Tá aí Vamos jogar A 36ª rodada Vamos estar pegando O Juventude Vamos ver o time Do Juventude É um time interessante Até para o modo carreira Eu super recomendo Para vocês É um time interessante Beleza Vamos lá Sem mais delonga Bora lá Bora para cima Do Juventude Fora de casa Vamos tentar vencer A gente perdeu A vontade de ganhar Como assim Só porque a gente Já foi campeão Da Copa do Brasil Sul-Americana Beleza Beleza Partiu Começa o jogo Para a Juventude Chapecoense Aí Alfredo Jacone Para cima Dele Chape Vamos que vamos Até agora 0x0 Aí Um jogo Meio complicado Né Ambas As equipes Finalizadas Cinco vezes Aí Né Vamos lá Deixa eu ver Como que o Juventude Está jogando Está jogando pelo meio Eu vou trocar E colocar pelas laterais Vou fazer as alterações Aqui Vou colocar o Ortega No lugar do Ezequiel Vou também Está Substituindo O Sérgio Barreto E está colocando O Pedro Henrique Ou Dereck Eu vou colocar o Dereck Para jogo Beleza 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 Partiu Segundo tempo Começa o jogo Gabriel Verão Faz 1x0 Para Chape Com esse Vamos que vamos Chape Ravanelli Faz o segundo gol Para Chape Com esse Para cima dele Chape Fim de jogo Deixa eu ver Se o Gabriel Barbosa Fez gol Fez gol Beleza Beleza Vencemos Por 2x0 Gols de Gabriel Verão E Ravanelli Tivemos 54% De posse de bola 14 finalizações 18 desarmes E 18 passes errados Vamos ver aí Depois desses jogos Pelo Campeonato Brasileiro Como é que ficou Flamengo vai liderando Com 75 São Paulo O Santos em segundo Com 71 São Paulo em terceiro Com 68 Atlético Mineiro Em quarto Com 65 Esporte em quinto Com 59 E a Chape Com esse sexto Com 56 pontos Ganhos Beleza A briga está boa Na artilharia aí Mano Gabriel O Gabigol E o Gabriel Verão Brigando pela artilharia E aí mano Gabriel vai liderando Com 24 gols Beleza Beleza Liga Europa E final O Arsenal Bate o Tottenham Na grande final Albameyang Lacazette Albameyang Marcaram os gols Do Arsenal Beleza Beleza Vamos aí Patriciões A sétima rodada Penúltimo jogo Penúltimo jogo Do campeonato Campeonato Brasileiro Antes de eu Ir para o jogo Vamos ver quem está liderando A Série B O Cruzeiro Vai subir Galera O Vasco Também Estamos brigando O Cruzeiro Praticamente Já garantiu a vaga O acesso O Brusque Também Está aí O Vasco Está brigando Com o Operário Com vários times Vamos ver a Série C Como é que está A final Está aí A final O Ituano Se sagrou campeão Subiu O Paraná e o Ituano Subiram Para a Série B Vamos disputar a Série B Ano que vem Vamos ver a Série D Aqui A final Ficou entre Metropolitano E Imperatriz O Imperatriz Se sagrou campeão Vai disputar a Série C Ano que vem Beleza Bora Está escalando O time Vamos ver o time Do Atlético Paranaense Tem o Lúcio Gonzales Que se aposentou Mas está aqui ainda No Brazfoot Beleza Vou estar salvando Aqui E bora que bora Bora que bora Para a partida Vamos estar escalando O time No famoso 4-4-2 Beleza Alguns jogadores Voltam aí De suspensão Vamos que vamos Jogar pelo meio Partiu Fora de casa Vamos que vamos O Atlético Paranaense Chapecou Esse Começa o jogo Gabriel Verão Marca O gol E deixa Chapecou Esse Para cima Dele Chape Vamos que vamos Chape Terminou o primeiro tempo Vamos estar fazendo As substituições Aqui Colocar o Ortega Aquela substituição de lei Beleza Vamos ter o mesmo elenho Que partiu Partiu Que partiu Para cima dele Chape Vamos lá Segundo tempo E Ronei Faz 2x0 Para Chapecou Esse Para cima dele Chape Vamos que vamos Vamos que vamos Chape Vinde jogo Vencemos por 2x0 Gol de Gabriel Verão No Ronei Tivemos 52% de posse de bola 15% de finalização 15% de desarmes 15% de passes errados Beleza Vamos dar uma olhada aqui O Gabriel Gabigol Não fez gol Isso é bom Isso é importante Gabriel Verão Vai se aproximando Na artilharia Com 24 gols Gabriel Barbosa Está com 24 também A classificação Fica Flamengo Liderando O campeonato Em primeiro Santos em segundo São Paulo em terceiro Atlético Mineiro em quarto Chapecou esse aqui Está com 59 pontos Ganhos Beleza Beleza Vamos estar avançando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos jogar o último jogo Do campeonato brasileiro Contra o Atlético Goianiense Vamos estar dando uma olhada No time do Atlético Goianiense É um bom elenco também Tem bons valores Bons nomes Beleza Eu vou estar salvando E vamos que vamos Vamos que vamos Vamos estar escalando O time no famoso 4-4-2 E vamos estar jogando Em casa O último jogo No estádio Da Arena Condá Será que já está reformado Mano Partiu Começa o jogo Para Chapecoense E Atlético Goianiense Aí E Fernandinho Já faz 1x0 Aí para cima Deles Rony Se lesiona Vamos estar colocando O Anderson Leite Aí Beleza 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 Partiu Partiu Aí vamos Até agora Chapecoense Vai vencendo Por 1x0 Fim de primeiro tempo Aí Vou estar colocando O Ortega Beleza Beleza Deixa eu ver Como o Atlético Goianiense Está jogando Está jogando Pelo meio Beleza Vou manter assim mesmo Partiu Vamos que vamos Chape Faz o gol Gabriel Verão Só faz aquele golzinho Preciso que tu Fizesse o gol Vamos Gabriel Verão Beleza Fernandinho Pênalti Vamos Gabriel Verão Para ser artilheiro Para ser artilheiro Não perde Não perde Não perde Boa Gol Mano E é Fim de papo Gabriel Verão Aí Marca de pênalti Será que o Gabriel Gabigol Fez o gol Mano Fez o gol Infelizmente Né galera Fez um de falta Né mano Precisava que o Gabriel O Gabriel Verão Fizesse dois Né Mas vamos ver Se ele se sagrou Artilheiro Vamos ver Flamengo Aí se sagra Campeão Aí mano Do campeonato brasileiro Seguido de Santos São Paulo Atlético Mineiro Chapecou esse quinto Esporte em sexta Esporte fez uma bela Campanha Esporte fez uma bela Campanha Com 60 pontos Ganham Ceará Juventude Cuiabá Atlético Ganhense Caíram para Série B Tá aí os times Que vão para Libertadores Palmeiras E Inter Também estão aí Para pré-Libertadores Vão ver a Série B E aí quem Quem se sagrou campeão Cruzeiro se sagrou campeão Curitiba em segundo Brusque em terceiro E Ponte Preta Em quarto E mano Esses são os quatro Que vão para Vão para Série A Ano que vem Beleza Ah antes disso Deixa eu dar uma olhada Quem foi artilheiro Aqui mano Ah o Gabigol Foi artilheiro Mas o Gabriel Verão Tá ali também Com 25 gols É isso aí Tá bom Tá bom Gabriel Jogou muito mano Ano que vem Quem sabe Você não vai ser artilheiro Aí mano Beleza Beleza Essa foi a última rodada Aí galera E vamos continuar aqui Beleza Tá aí o leilão De jogadores Tá aí a Liga Mexicana Vamos tá passando aqui Tá aí o Campeonato Inglês Segunda divisão Beleza Vamos continuar avançando Tá aí o Mundial de Clubes Né mano Tá aí o Tigres Passou aí pelo Vênus E o Al-Ali Passou pelo Al-Sadi Né mano Vamos continuar avançando aqui São Paulo Vai disputando o Mundial Aí E passa né mano Passa aí pelo Tigres E o City Hein mano Olha esse City Velho Perdeu a semifinal Pro Al-Ali Hein mano Será que o São Paulo Vai se sagrar Campeão Mundial Vamos dar uma olhada aí Tá aí mano São Paulo já faz 2x0 E vá por neles mano São Paulo se sagra Campeão Mundial De Clubes Aí mano Parabéns aí Pra todos os São Paulino Aí mano Do canal aí E do mundo E do Quem torce pro São Paulo Né mano Parabéns aí Daniel Alves Luciano Aí mano Fizeram os gols Do título aí Do São Paulo Beleza Vamos tá avançando aí Tá aí o convite Pra ser técnico Vocês sabem que eu não vou aceitar Né Rejeita todos Beleza Tá aí Vamos ver o campeonato No Brasil né Flamengo de Rogério Senna Se sagrou campeão brasileiro Santos em segundo Com Ariel Roland Gabigol Foi o artilheiro Com 25 gols Série B Cruzeiro Cruzeiro foi campeão Série C O Ituano Série D Imperatriz Copa do Brasil A toda poderosa Chapecoense E Gabriel Verão Né mano Artilheiro aí Nato aí né Mundial de Clube São Paulo Aí de Hernan Crespo Aí foi campeão Liga dos Campeões Manchester City De Pep Guardiola Libertadores São Paulo Campeão Tá aí a A A CAF né A FC também Que foi campeão A CONCACAF Aí foi o Tigres A OFC Aí foi o Vênus A Liga Europa Arsenal Copa Sul-Americana Chapeco É esse de KK Santana Né mano Tá aí a Copa do Nordeste Os outros campeonatos Eu vou passando aqui Vocês vão dando uma olhada aí Vai pausando aí Pra ver né Tá aí os campeões estaduais Aí Né Parabenizar todos os times Campeões estaduais Aí a Chapecoense Também se sagrou campeão Né Tá aí né São Paulo Foi o São Paulo Né mano E o Santos ficou em Segundo lugar Vamos ver o time do ano Aí do Campeonato Brasileiro Aí mano Tá aí galera Uma injustiça Por quê? Cadê os jogadores da Chape? É beleza Os jogadores da 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 Chapecoense Não se destacaram muito No final do campeonato Né mano Mas o Gabriel Verona Pra tá lá né Gabigol E Eder Cittadini Aí foi o artilheiro Arrascaeta ganhou A bola de ouro Aí Soteu Do Thiago Maia William Arão Guilherme Arana Wysla Miranda Gustavo Henrique Hugo Souza William Arana Vou botar de olho Nele Vou botar de olho Nele Quem sabe Não cheguei na Chape Beleza Beleza Vamos iniciar O novo ano Vamos ver Quanto de grana A gente faturou A gente tava Com 60 e poucos Milhões Lembrando Que a gente Que a gente Melhorou o estádio Vou estar mostrando Aqui pra vocês Agora nosso estádio Tem capacidade Pra 37 mil Pessoas É um orgulho Ver a Arena Acondar aí Gigante Vamos tá dando Uma olhada Aqui Nas mensagens Contratação De Geovânio Fabinho E a premiação De 1 milhão Pela classificação No campeonato brasileiro Tá bom Uma boa grana Deixa eu ver Aqui O Fabinho Galera Eu vou deixar Pra vocês O Geovânio Eu vou vender Eu já vou vender Isso é óbvio Que eu ia vender Ele né Ele não tá jogando Muito né Só tá Tendo salário Eu vou tá vendendo Ele aqui já Beleza Foi pro Bahia Vendemos aí O Geovânio O Fabinho Mano O Fabinho Eu vou renovar Por que eu vou renovar Qual é a minha ideia É emprestar ele Deixar ele Jogar em outro clube Pra ele ganhar Um Uma força maior né Vou botar ele aqui Por empréstimo Porque ele não vai ter Não vai ter Como é que se diz Não vai jogar né Vai ser praticamente Reserva né E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Passem no nosso canal Espaceiro Link na descrição E galera Dicas De jogadores Pra contratação Aqui Na Chapecoense Lembrando que o próximo episódio Eu vou focar em contratações Beleza Não vai ter muito jogo Vai ser mais contratações mesmo A gente vai tá montando um elenco aí Né Vamos tá renovando o time da Chape Né Vamos tá tentando contratar Uns laterais melhor Lembrando que nossos laterais Tem 29 anos Beleza Tamo junto Obrigado pela participação de todos Muito obrigado mesmo Pelo apoio de todos aí né Valeu mesmo galera Tamo junto E valeu E fui Pra cima dele Chape Falou Tchau